Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Um homem é preso, suspeito de matar a esposa grávida e a sogra a tiros em Nova Friburgo. O sogro foi baleado na boca e está internado. Narrate Gomes de Melo era juíza de paz e estava grávida de seis meses. A mãe de Narrate também foi encontrada sem vida, porém elas estavam em andares diferentes da casa. Somadas às duas penas dos crimes, podem chegar a 84 anos de reclusão, segundo a polícia civil. Uma mulher de 33 anos, grávida de seis meses, e a mãe dela de 67, foram mortas a tiros na noite desta sexta-feira, dia 13, no bairro do Cônego, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. O marido da gestante, Ricardo Pinheiro Juca Vasconcelos, suspeito do crime, foi preso em flagrante no local. O sogro também foi baleado e está internado no hospital Raul Sertã. O caso foi registrado na centésima quinquagésima primeira delegacia, segundo a polícia. No caminho da delegacia, o suspeito disse que sofreu um surto, e já na delegacia, ele preferiu não prestar depoimento. O homem já foi encaminhado a uma unidade prisional na capital. O G1 tentou contato com a defesa do suspeito, mas não conseguiu. A gestante, Narrati Gomes de Melo, que trabalhava como juíza de paz, e a mãe, Rosemary Gomes de Melo, foram encontradas mortas em andares diferentes da residência onde moravam. A polícia militar foi acionada e chegou ao local por volta das 22 horas da sexta-feira. Os agentes encontraram ainda o pai de Narrati, esposo de Rosemary, machucado no local, porém ele não corria risco de vida, um senhor de 75 anos que não teve a identidade revelada. Ao entrar no portão do imóvel, os policiais encontraram o suspeito, que precisou ser contido e algemado pelos policiais, e ao entrarem na residência, se depararam com a sogra do suspeito, já na sala, sem vida. A primeira pessoa que os policiais encontraram foi essa senhora, que vocês estão vendo na foto, a Rosemary, 67 anos, e é a sogra do Ricardo e mãe da Narrati. A Narrati e o Ricardo estavam à espera do primeiro filho nas redes sociais, pareciam muito contentes, e inclusive a esposa Narrati seguidamente declarava o seu amor por Ricardo nas redes sociais. No Instagram, a mulher compartilhava um pouco da sua rotina, e inclusive postava alguns vídeos. Eu vou deixar a seguir o trecho de um vídeo que ela compartilhou no seu Instagram dias antes de falecer. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Triller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, se inscrevam aqui abaixo no canal, e deixem também o seu comentário. A seguir o vídeo da Juíza de Paz Narrati. A técnica de hoje se chama Cardápio da Alma. Arroz, feijão, bife, ovo, isso nós temos no prato. É a fonte de energia que nos faz levantar de manhã e sair para trabalhar. Nossa meta primeira é a sobrevivência do corpo. Mas como anda a dieta da alma? Outro dia, no meio da tarde, senti uma fome me revirando por dentro, uma fome que me deixou melancólica. Me dei conta de que estava indo pouco ao cinema, conversando pouco com as pessoas, e senti uma abstinência de viajar que me deixou até meio tonta. Minha geladeira, afortunadamente, está cheia, e ando até um pouco acima do meu peso ideal. Mas me senti desnutrida. Você já se sentiu assim também? Precisando se alimentar? Revista, jornal, internet, isso tudo nos informa, nos situa no mundo, mas não sacia. A informação entra dentro da casa da gente em doses cavalares e nos encontra passivos. A gente apenas seleciona o que nos interessa e despreza o resto. E nem levantamos da cadeira nesse processo. Para alimentar a alma, é obrigatório sair de casa.